Eu tenho muita dificuldade de coordenar, porque às vezes eu consigo fazer coisa com o pé e coisa com a mão. Agora, juntar as duas coisas, eu não consigo. É, mas você mesmo falou coordenar. A tendência é decorar um movimento e usar ele em ordenação conjunta, ou seja, coordenando com outra coisa. E aí, é válido também, mas não é o que eu considero independência, entendeu? Então, por exemplo, você falou dos membros. Então, eu pegaria tudo isso aqui, que a gente viu no exemplo anterior. Eu estou cantando. Certo? Aí eu vou passar isso para o pé esquerdo. Primeira, junto com a voz. Então, aí você está trabalhando o que eu chamo de independência cruzada. Mas a voz está sempre junto. E aí tem mil outras formas. Eu vou deslocar ali. Aí eu estou fazendo uma terceira. Aí o cérebro, quando nasce, dá uma musculação cerebral. Aí você inverte isso. Aí eu vou junto com ele. Então, você vai fazendo esses jogos, entendeu? Entre. Isso é bem bacana. Isso aí dá uma... É bem bacana mesmo. Gasta caloria. E aí E aí E aí E aí Obrigado.